Agora vai cair em mim Bom dia! E aí? Tudo bom com vocês? Tudo bom? Dormiram bem? Tão bem, né? Tá bom, eu já sei, não preciso apertar minha mente Já recebi mais esse indirect aqui falando Cadê as indiretas? Gente, hoje eu vou postar Pra vocês não apertarem minha mente, viu? Porque a maioria das coisas que vocês falam é indireta Aquelas indiretas, então eu vou postar, calma, peraí Se eu vou passar os dias dos namorados solteiro Claro, minha filha, prefiro solteiro do que corno As vezes eu olho pro passado da minha amiga E penso, coragem, viu? Porque noção, ela não tinha um pingo Ei, bebê! Você paga de bandida Mas se ver o boy com outra, o coração acelera Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês Tá rolando sorteio no meu feed E eu quero muito que vocês participem Porque eu quero que um dos meus seguidores que ganhe Então, gente, corre lá, comente bastante Não tem limites pra comentar Pode comentar quantas vezes quiser Então, gente, corre lá e participe Sigam as regras Deixa eu falar uma coisa com vocês, sério Eu sou uma pessoa também igual a você Igual a qualquer outra E também passo por dificuldades E assim, Deus tá me abençoando Tá me ajudando Sempre ajudou, né? E me deu condições de comprar as coisas Pra mim, ajeitar um quarto lá no fundo Que eu queria pintar a casa Ajeitar essa filtração aqui Ajeitar tudo E tem uma pessoa que me ajudou De uma forma Que ela nem sabe Pequenas atitudes Já era uma grande diferença, né? E, gente, aqui, ó Eu tô ajeitando esse quarto aqui Em breve vocês vão ver como vai ficar Vai ficar muito bom Tô com um projeto muito lindo aqui Fazer uma decoração Trocar aquela janela Fechar essa porta E... E eu vou deixar aqui o Instagram De uma pessoa que tá me ajudando nisso Que é o Depósito Ciriaco Sigam bastante, que eles merecem Bom dia, Serão, lá Bom dia E aí, essa garrafa de água pra onde? Pra pra o trabalho aqui Pra pra cada dia Cada dia você tá ficando mais gato, viu, velho Tem que respeitar Não, não mostra esse umbigo, não, velho Não, não, sério, sério Até eu tô ficando nervoso Que isso Pra cá, filho Pra aí, velho Parece um bingo-lingo Olha ele Palhaça